Música Olá amigos e amigas que acompanham meu canal aqui no Youtube trazendo você aqui mais um vídeo dessa vez aqui de Mu Online então sejam todos bem vindos, não esquece do gostei, favorito, compartilhem, se inscrevam no canal e é nóis galera, além da parte de evolução aqui do jogo eu vou falar sobre Mu 2 e sobre algumas novidades que podem surgir no mês de novembro então vamos lá, não esqueçam de deixar o gostei para ajudar bastante na divulgação do vídeo então se você quiser ajudar o Daru, não esquece do gostei então vamos lá, na progressão aqui eu estou com o DK na tela então vamos lá, o DK galera, podem ver aí que ele está com duas partes aí da armadura vermelha ou seja, já não faz efeito nenhum então, bora teleportar vamos ver se eu já terminei alguma quest eu creio que sim aceitar aqui e beleza, essa do Gordon é chata, vai fazer, mata 15 Gordon mas tem que fazer né, então vamos fazer aí beleza, mais 15 Gordon para a veia outra coisa, nós vamos seguir para Elberland Elberland, então vamos lá ou Elberland, sei lá como é que chama isso meu inglês é Ingromation vamos vender esse Mirror vender isso aqui vender isso aqui vamos no baú ver se eu tenho alguma coisa se eu não me engano meus aqui aqui é, aqui não tenho nada, 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 nada não, não tenho os cards para trocar a minha armadura beleza, fur, fur, deu beleza aqui, ah, tem assim, ó o Armor e o Pants que é justamente o que eu estou precisando certo? é, exatamente, ó o Pants e o Armor são os dois sets que eu preciso então vamos lá usar o look Armor maravilha usar o look Pants maravilha beleza agora eu posso trocar os dois aqui eu tenho aquela joia para reparar mas não vou usar agora vou deixar tudo vermelho e aí eu reparo tudo se é que vai ser possível então nós vamos testar aqui cadê o cidadão é esse aqui olá, tudo bem Exchange é esse mesmo colocar uma por vez dá ok sorte para dar certo é brincadeira não dá erro não, galera o que pode vir é o set de um a quinto depende da sua sorte aí é muito difícil não, não é refinar, pô aqui coloca aqui e manda ver combina ok aí veio mais 5 ó meu Armor era mais 3 pelo menos vai ficar um pouquinho melhor vou colocar aqui beleza beleza esse aqui era mais 3 era melhor do que esse aqui mas vamos lá beleza agora com 7 Arromado vamos para pancadaria a minha arma também tenho que reparar mas minha arma eu posso reparar tranquilamente nos NPCs aqui no baú o baú da felicidade eixe, não guarda o o kit? eeeh maravilha tem que falar no inventário então isso aqui vamos ver se eu consigo fazer isso não, não consigo galera vou ter que deixar no inventário que beleza que beleza deixar o item no inventário é por isso que eu gosto de Nória Nória os NPCs é um pertinho do outro você não precisa dar essas voltas esses rolês malucos o Rex latindo no quintal alguém apertou a campanha vou aqui reparar tudo beleza reparou eita a sogra chamando o sobro domingo todo mundo em casa então beleza vamos aqui agora eu vou deixar em Dungeon certo está tudo reparado bora para Dungeon 3 tá lá Jurubewa de Buenas vou fazer o repote repote é tipo pra quem não sabe quando você sai do spot que maravilha que bozão maravilhosa e aí você opes opes nossa não bom então vou fazer o repote da Elf enquanto o DK fica aí na Dungeon 3 bom vamos falar de Mu 2 galera liberaram novas imagens aí do Mu 2 eu postei lá no meu blog quem quiser conferir vou deixar o link na descrição das novas imagens do Mu 2 são oficiais referente as novidades de novembro galera e amanhã ligando pegar a quest da Elf tô deixando o DK lá no barato então galera novembro vai ter uma feira chamada JSTAR 2014 que é a maior feira de games da Coreia e a Webzen é uma das empresas que vai estar por lá ou seja pode ser que vai rolar uma demo jogável aí uma demo não uma versão jogável um gameplay do Mu 2 então vamos aguardar as imagens que eles postaram no blog e eu vou deixar o link aí na descrição estão sem a interface né a interface é essa parte aqui ó galera ó onde fica o life e tudo eles deixaram só a imagem do jogo mesmo pra que a gente tenha uma ideia de como é que tá ficando o game tá demorando pra caramba mas vamos esperar uma coisa boa né galera vamos fazer o que a única coisa que nos resta é aguardar bom já fiz o repos caramba esqueci de entregar a quest da Elf tô deixando o DK na tela pra vocês aí DK tá marotinho já tá level 151 deu uma boa parada aí mas vamos voltar beleza pegar o buff e bora pra Dungeon 1 3 aí maravilha deixando a Dungeon 1 3 vou deixar eles um bom tempinho aqui e vou partir galera meu muito obrigado a todos vocês que estão acompanhando os vídeos aí de Mu eu vou trazer mais vídeos então fiquem atentos uma vez por semana pelo menos um vídeo de Mu no canal beleza meu muito obrigado a todos e até a próxima fui tchau 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 tchau